Esse aqui é o brinquedo mais perigoso dos Estados Unidos e eu tô indo agora nele com um caso xin Eu vou nos brinquedos mais radicais dos Estados Unidos Eu tô até sem voz, porque tudo isso já aconteceu e eu gritei muito E a gente vai subindo de nível, ou seja, a gente vai no menos radical até o mais radical Eu desmaiei no último Estúdio PC, loja pra quem é gamer de verdade, link na descrição Vocês tão vendo ali a montanha-russa do Hulk Só que ela é um dos últimos níveis daqui da aventura de hoje Porque ela é muito radical Mas essa aqui é a primeira montanha-russa que a gente vai Acabou que o vídeo não tinha áudio, mas vocês tão vendo aí no fundo Eu tava até cantando uma música também, mas vocês vão entender isso depois, tipo num futuro Mas eu consegui gravar pra vocês e essa era uma das montanhas-russas que eu tinha mais medo aqui no Orlando Mas essa foi só uma das montanhas-russas de tudo que a gente vai nesse vídeo de hoje Só que mais um dia em Orlando chovendo loucamente Olha isso aí Agora a gente tá chegando no simulador do Harry Potter E todo mundo fala muito bem dele E é muito da hora, velho E quem não dá não já é um nível mais acima do radicalismo Porque é um simulador, só que é um simulador tipo com uma montanha-russa também Cara, é um dragão gigante em cima de um telhado De um banco Ali é o Gringotts Bank Quem tá atualizado dos filmes do Harry Potter sabe o que é o Gringotts Bank Pra gente ir pra essa outra montanha-russa, essa parte mais radical também aqui do Harry Potter A gente precisa pegar um trem pra outro lado do Harry Potter Que é onde a gente vai ver o Castelo de Hogwarts e todos os outros brinquedos mais radicales Acho que a gente acabou levando muito a sério a parte de levar um trem A gente veio parar primeiro no simulador do Transformers Que talvez leve a gente pro do Harry Potter, não sei Só que esse vídeo tá sendo manipulado pra gente sair de níveis em níveis Isso significa que o Harry Potter vai ser um dos últimos Ou seja, mais radical Tá ficando uma luz vermelha? Ah, velho, eu não, mano A gente tá indo pra algum lugar, velho Tô atirando a gente Esse é o Bumblebee, velho Pô, creme muito Cara, que da hora, velho Tá, agora a gente tá indo pra cidade Nossa, que irado, mano Vambora, vambora Ô, louco, velho Tava dando brigadista aí Ô, nossa Meu Deus do céu Deu bom, galera? Esse já foi muito da hora e é só o nível 2, velho Vai ter muito mais proibido Vai ser muito top A gente parou pra brincar aqui um pouco Eu tenho que chutar a bola ali A gente ir pro próximo nível E eu vou acertar a vermelha de primeiro Nossa Eu vou acertar a vermelha de primeiro Mas foi muito longe, Feu Então vou tentar na verde, né, mano? Vai Nossa, Feu Vai, é a última chance, hein? Vamos lá Vou tentar, hein? Vou arriscar Ah, foi quase Agora aí, meus amigos, estamos indo direto pra outra parte do parque Que é Island of Adventure Ou seja, Ilha da Aventura A ideia era virar o Harry Potter e ir de trem Mas acabou que o Harry Potter provavelmente Usou uma magia errada e a gente tá tendo que ir andando Só que é bem ali do ladinho, então tá de boa Olha só, essa aqui vai ser a montanha-russa com um dos níveis mais absurdos de hoje É lógico que essa aqui não é a mais radical desse vídeo Tem um brinquedo que a gente foi hoje Que foi pior que todos Mas é lógico que pra isso você precisa assistir o vídeo inteiro Pra poder ver eu desmaiando no final do vídeo Ali é o castelo de Hogwarts, a gente tá indo pra lá E essa parte aqui é a mais radical A gente já foi em todos os brinquedos legais da outra parte do parque E agora a gente vai em tudo aqui Se você parar pra avançar tem uma, duas, três, quatro, cinco brinquedos radicais Só no nosso campo de visão daqui E o parque é muito grande pra aquele lado lá também Eu acho que dessa vez o Geléia não vai aguentar Vocês viram no último vídeo que o Geléia venceu o maior medo dele Como é que a gente vai fazer pra botar o Geléia nessa montanha-russa imensa aqui, tio? Cara, vai ser difícil, mas nós vamos tentar Prometer que ele vai encontrar o Mr. Beast, aí ele vai Hum, será, velho? Mano, a gente vai encontrar o Mr. Beast Vai? Sim, só que pra isso você precisa da montanha-russa O seu maior medo? Qual? Ah, tá, eu não vou dizer isso aí não Vai Não é pra ser do meu, Jascal, mais radical? Vai ter que ir? Sim, mas é porque... Você ontem falou pra mim, Cadu, tudo pelo conteúdo Então você vai ter que ir Não, mas esse aí não vale Não vale, não vale Tá, mas a gente tá indo no do Homem-Aranha agora Que também é bem radical, é um simulador muito top Olha, olha o Electro, velho Que da hora E aí, tio, você trabalharia nesse escritório aqui com o Homem-Aranha? Eu trabalharia assim Isso seria da hora, hein? Sim Aqui é tudo feitinho pra ser exatamente como é no DC do Homem-Aranha, não no filme É aquilo Homem-Aranha ali que a gente tá falando, ó Bora, Cadu? Vamos lá, o Homem-Aranha, velho Espero que o Homem-Aranha esteja muito com o poderes india, mano Esse tipo de jerarca é nervosa, velho O Homem-Aranha tá sendo chamado por alguma coisa, hein, velho Olha o Homem-Aranha, velho E aí Que da hora, mano A gente vai comer aqui Nessa Comet Strip Café É um lugar que parece ser totalmente De desenho animado e olha que maneiro Uma lanchonotezinha toda decorada pra isso mesmo Olha que da hora, mano É tipo um desenho animado total Ainda tem muitos brinquedos pra gente ir Que são radicais, lógico Mas agora a gente precisa dar uma pausa pra comer E ali tem uns bolinhos de salsite, acho que eu vou pedir Já pensou que você vai pedir já, velho? Não come, mano O Cadu quer ir nesse, mano, olha isso A galera desce ali Quase cortei a criança, velho I'm sorry, really sorry I'm really, really, really sorry A galera desce lá Se molha ali embaixo e ainda depois passa por aqui, mano Nossa senhora E ia ser mega divertido esse, deve ser muito da hora Que nem aquela Splash Mountain que a gente foi no último vlog O grande problema é que no dia da Splash Mountain tava sol E olha isso, mano, agora tá muito, muita chuva Quer dizer, não tá chovendo Mas eu tenho certeza que aquele céuzinho ali significa alguma coisa E não é muito boa Agora é hora de um dos últimos níveis É hora de pegar e ir na montanha-russa mais bizarra aqui de Orlando Mas não é o brinquedo mais radical ainda E aí? E aí? Boa, não, melhor brincadeira que já fica a minha vida Valeu a pena esperar 12 anos? 10 anos Não, porque tem dois Essa aqui não é tão bizarra assim Mas acho que dá pra considerar radical por causa da pedra Olha que da hora Essa aqui é do Jurassic Park Olha a música Muito da hora, mano E aí tem umas pedras como se fossem no filme, tá vendo? Isso aqui é tipo a jaula de algum bicho E eu espero que se for do T-Rex esteja muito protegido Porque senão ele vai comer a gente Oh, meu Deus, velho Essa aqui é a cidade do Harry Potter Tamo chegando em Hogsmeade Aqui ainda não é Hogwarts Porque na verdade o castelão tá ali Cara, eu não sei nem como constrói um negócio desse Faz a pose aí, Cadu Se a galera vai marcar você no Instagram e postar essa foto aí Não esquece de marcar Vai Bora então Primeiro a Monterrosa que o Jelé tá chamando a gente pra ir Tem certeza Vambora Agora vai rolar um pouco de pausa do nosso jogo Porque dessa vez o Jelé vai na Monterrosa com a gente É muito radical pra ele, é um pouco difícil, né? Então a gente vai nessa criança aí É, tipo uma de crencinha ali, velho Olha que lindo, rapaziada Um arco-íris, mano Cara, que da hora Cê tá doido Acho que é uma boa despedida, mano Pro parque Acabou que a gente não foi na Monterrosa de Madeira Porque o Jelé zicou Chegou com medo e fez chover Não, tô brincando Mas agora a gente tá indo pro hotel Se arrumar e ir pro brinquedo mais radical desse vídeo Cês tão vendo essa cena? Quando eu tava no Brasil Um dos meus sonhos era ir nesse estilingue aí, né? O nome daqui, Sling Shot Ou estilingue em português E agora que eu vim pro Orlando com o Caduchinho e com o Jeléia Eu vi que eu tive a oportunidade de poder ir em um desses, mano E eu falei, cara, eu preciso ir e gravar pra rapaziada E a gente fez várias paradas A gente já foi pra parque da Disney A gente já gastou mais de 10 mil reais em roupa A gente já encontrou uma escrita aqui em Orlando Tudo isso nos vlogs aqui do canal E aí dessa vez eu decidi trazer essa experiência no estilingue E tudo começou quando a gente chegou aqui no hotel Que eu vi esse estilingue de longe E aí hoje a gente chegou no Magic Kingdom E a gente chegou em casa Nem comeu, não fez nada Daí eu acordei o Cadu e falei, Cadu, a gente precisa ir E aí então a gente saiu daqui A gente já tava um pouco atrasado porque o Uber que eu pedi já tava esperando a gente aqui há muito, muito tempo E é aquela coisa, né, você fala que vai num brinquedo radical Chega cheio de força, cheio de margem E quando tá chegando perto você começa a ficar nervoso É lógico que o melhor tem que ficar pro final Um mini spoiler é que eu cheguei a desmaiar Então a gente decidiu ir pro McDonald's Que é bem do ladinho ali do estilingue E é bem diferente também, a gente até decidiu conhecer E essa hora eu acho que foi bem divertida também Porque já era mais ou menos umas uma da manhã E o Ligons ligou pra gente E a gente ficou conversando no McDonald's Ele até deu um oi pro vlog Então beleza Agora a parte que vocês todos esperavam Chegou a hora de a gente pagar as coisas Foi um pouco mais caro do que eu esperei Deu 80 dólares Mas pelo menos a gente tem o vídeo perfeito Não vou mentir não Eu gostei demais da experiência Foi muito divertido E eu quero ir mais vezes Provavelmente eu devo ir amanhã de novo São meia noite e a gente tá indo agora pra um lugar Sem avisar nada pra ninguém Provavelmente a gente vai tomar um esporro Então desculpa, tia Vivi, tio Fernando e minha família E a gente tá indo pra um lugar chamado Slimshot Orlando Fica aberto até as 2 da manhã E tem vários brinquedos lá, várias paradas A gente também tem que passar numa lojinha pro Cadu Comprar umas paradas também Pra presentinho, pra levar pra família E esse vlog tá sendo gravado pelo celular Cadu, você não tá nem um pouco nervoso pra entrar num streaming Onde todo mundo desmaia? Agora não, mano, talvez depois Cadu já tava dormindo Mas eu fiquei mega ansioso Minha namorada me conheceu aí E o Cadu falou Vamo, 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 vamo Eu falei Não, tô nervoso E aí, vamo então nessa parada Porque eu tava com muita vontade de ir E trazer esse vídeo pra vocês Acho que vai ser engraçado o vídeo da gente lá em cima, mano A gente já tá indo até lá, mano Cara, é um bagulho muito bizarro Meu nervosismo começa a bater Ai, caraca, velho O Cadu tá muito de boa aqui Dá pra ver ele daqui, velho Meu Deus Cara, é muito grande Cadu é muito grande, Edu Quer desistir? Você quer desistir? Não tem problema Você quer desistir? Eu não faço questão de novo Tô pelo conteúdo Não tem que ir, não Eu tô indo pra todo mundo ficar molado Ai, velho, vamo, vamo Vai ser legal, vai ser legal E não, acho que tá fechado Será que tá fechado? Não é possível que tenha tudo colorido e esteja fechado Tá aberto, Cadu Ok, perfect Thank you so much Meu Deus Cadu Oh Não é tão ruim assim Hi, man Is it open? Mas é lógico que vocês só vão ver isso aqui acontecendo no final do vídeo Porque agora a gente já foi Então essa cara que vocês tão vendo é logo depois do que aconteceu Mas até agora a gente não comeu nada A gente acabou de voltar do parque Magic Kingdom Que provavelmente vocês viram no último vlog E agora a gente tem que comer alguma coisinha Sim Uma da manhã tem coisa aberta aqui Olha aquilo lá Todas essas luzes aqui são coisas abertas É muita coisa E daí a gente vai comer Também temos que passar numa lojinha da Disney Porque o Cadu quer comprar uns presentes pros amigos E vocês vão ver tudo nesse vlog Porque é um vlog meio atípico Literalmente eu cheguei no parque, vi isso e falei Cadu, vamo E a gente ficou enrolando por um bom, 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 bom tempo Até que a gente falou, bora Essa cidade é uma loucura, mano Porque logo ali tem um Burger King Um McDonald's ali Um Dennis E tem fast food por tudo que é lugar Ali atrás a gente viu um Taco Bell Vou botar aqui pro Manolo, mané Ô, louco Comida brasileira, mano Em algum lugar do mundo, que legal Mas é lógico que a gente vai comer naquele Mac ali, cara Tem até o Ronald Mac Ronalds ali Todo mundo fala que é melhor comer como um rei Mas eu prefiro comer como um palhaço Porque é mais divertido Tem até um aquário no McDonald's, velho Cadu, acho que é daqui que sai o Mc Fish É Pra lá também tem tipo uma coisa de Mac Café E ele é imenso Sem contar que ele tem um segundo andar Que é gigantesco também Quando o nosso pedido não chega Vamo dar uma brincada aqui no Mac Você aqui tá falando que a gente tem que botar uma moedinha aqui em cima E se a gente conseguir ir girando isso Deixar a moeda lá no último nível Você é o ganhador E consegue ganhar algum desses prêmios Vamo botar a minha moedinha aqui Seu, tu perdeu direto Eu perdi, vamo comer que minha comida já chegou Oi Lin, dá oi pro vlog Estão ansiosos para o Pistilin e Legals? Vai ser da hora? Se inscreve no canal Cadu, aqui é realmente um mundo mágico, velho Pra jogar as coisas fora você não precisa empurrar É só você chegar perto Ó, vai comer tua mão aí, viu? Vai Cadu, você tá nervoso, mano? Agora chegou a nossa hora Não tem o que fazer, mano Vai ter vídeo ali, mano Vambora Ah, eu tô me arrependendo Ah, agora eu tô me arrependendo Eu tô me arrependendo pra caramba, velho Ah, meu Deus Vai ser maneiro, mano Não vai ser legal, né? Não vai ser Não vai, não vai, não vai Caraca, mano Ai, Felipe Meu Deus Segue no canal, pelo amor de Deus Você tá chegando, é melhor? Eu sei Ah, que legal É muito tranquilo Nossa senhora Que da hora Que da hora Olha a lua Meu Deus Mano Ah, achei que era bonito Nossa Que da hora, velho Oh, oh Nossa Cara, dá pra ver tudo daqui de cima Nossa tela ali Nossa Não olha pra baixo, mas tá muito bom. Vamos comer um Mac agora? Eu pego um BK ali também na frente. Tem um BK ali, né? Nossa, pra descer é ruim. Que frio, meu barulho. Nossa, é muito tranquilo. Cara, mas é muito da hora, velho. Nossa, mas é muito legal. Você quer ser pior, mano. Eu tô em êxtase, velho. Cara, foi muito da hora. Muito, muito, muito. Muito, 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 muito. Oh, é sério? Não. Não, não. Horrible, velho. É difícil de ver, mas é muito engraçado. É incrível.